Para obedecer o decreto de distanciamento social, a Festa do Povo será mais uma vez direto dos estúdios da Record TV Goiás. O público vai poder acompanhar toda a programação de casa pela tela da Record TV Goiás. As grandes parcerias continuam nessa próxima edição. Mesmo sem sair de casa, você poderá concorrer a um presentão da construção da Irmão Soares. Também uma bolsa integral do curso de pedagogia da Unialfa. E ainda um ano inteirinho de compras grátis no supermercado Estático. Ah, o grupo Tectron também para parte dessa festa. Para concorrer, basta se inscrever até sexta-feira pelo site recordtvgoiás.com.br barra cupom. Preencher o cupom online e marcar que concorda com o regulamento. Não esqueça de colocar todos os dados. Nome completo, RG, CPF, telefone para contato, endereço e responder à pergunta. Qual é o programa da Record TV Goiás que sorteia superprêmios? É claro que é o balanço geral nos bairros. Não tem erro. Depois, é só esperar. Cada inscrição gera um número que será colocado em uma urna para sorteio. Mas atenção, anote o número do cupom gerado e acompanhe o sorteio ao vivo no Balanço Geral Especial de sábado. A festa começa uma da tarde, ao som da dupla Fernando e Alessandro. Vou pegar de porrete este meu coração. Sempre teve a fama de ser garanhão. Hoje está nominado por essa paixão. Forró dos Santos. Minha vida não terá razão para sobreviver longe do teu amor. Meu corpo não aquecerá sem o teu calor. E do cantor, Keuler Zabumbado. Nossas noites de Pernambrua. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não perca. Essa vida é boa demais. Nada que tira a nossa paz. Ai, ai, ai. Ai, ai.